Bem-vindos a mais um vídeo diretamente aqui da cidade de Vique, uma das mais importantes da Catalunha. Ela foi fundada na época romana, ela se chamava Auso há dois mil anos atrás e ainda existe e é uma das mais importantes aqui da região. A gente está na sua feira medieval e essa semana eu vou mostrar para vocês todas as atividades de Natal aqui da Catalunha. Não perde! Durante esse mês de Natal fomos a uma feira medieval, andamos de teleférico e visitamos a Montanha Sagrada de Montserrat. Também visitamos as lojas de Natal para conferir as rebaixas. Fomos à Cavalgada dos Reis Magos, um evento típico daqui e o Presépio Vivo. Não perde! Fomos à Cavalgada dos Reis Magos, um evento típico daqui e o Presépio Vivo. Não perde! Fomos à Cavalgada dos Reis Magos, um evento típico daqui e o Presépio Vivo. Não perde! Fomos à Cavalgada dos Reis Magos, um evento típico daqui e o Presépio Vivo. Não perde! Fomos à Cavalgada dos Reis Magos, um evento típico daqui e o Presépio Vivo. Não perde! Fomos à Cavalgada dos Reis Magos, um evento típico daqui e o Presépio Vivo. Não perde! Fomos à Cavalgada dos Reis Magos, um evento típico daqui e o Presépio Vivo. Não perde! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bem-vindos! Hoje é o dia 5 de janeiro, é a véspera do dia de reis, que é comemorado no dia 6 de janeiro e aqui na Espanha é uma das principais datas mais importantes até que o Natal, porque eles têm o hábito de trocar presentes no dia de reis e não no Natal. E a gente veio ver o desfile, a chegada dos reis e o desfile dos carros. Amém! 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 É um evento super famoso aqui de Natal que acontece numa cidade chamada Corberá. Eles têm um cenário todo com casinhas de cimento dentro das montanhas. Vamos ver se é legal. Obrigado. O que é 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 o que é. A partir de lá no se despeça a caminar. Misteri de glòria. Amém. 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 Eu não gravei. Eu não gravei. É isso que eu falei. E no final do percurso eles dão um caldo de frango para você se esquentar. E a gente encerra esse vídeo de Natal com todos os eventos que a gente fez desde o dia de Natal, desde o dia 10 de dezembro. Hoje é dia 7 de janeiro com esse presépio vivo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Tchau e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.